Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Alex Mesquita e você está aqui no garagem do Mesquita Hoje eu vou mostrar para vocês aqui o Focus SE Plus MK3.5, ano 2016 Uma função que ele tem que é o assistente de partida em rampa Quando você para em um aclive, em uma rampa, como aquela rampinha ali da entrada da garagem É pequena, mas é uma rampa E aí você parando na rampa, o carro não desce Vocês já repararam que é muito comum a gente parar num semáforo Principalmente, você está no trânsito urbano Aí acontece de você ter que ficar parado e o sinal tem um aclive Tem uma situação assim que você tem que esperar o sinal abrir para poder andar E nisso parou alguém atrás de você Num carro, está muito colado E aí muitas pessoas, pode acontecer dela se embaralhar aqui Nos pedais de embreagem, freio, acelerador ali Até deixar o carro morrer O carro desligar e devido a esse jogo aí Às vezes a pessoa não sabe trabalhar direito os pedais aqui Principalmente quando as pessoas têm pouco tempo, têm pouca prática de volante Ela acaba deixando a desejar um pouquinho ainda Por falta de experiência, falta de prática Isso é comum, isso aí não é demérito para ninguém não E pode também acontecer com gente mais experiente Isso é normal, ninguém é perfeito E todo mundo erra Então, mas esse carro aqui, ele veio equipado com essa função É uma função aí, um plus É algo a mais para facilitar a vida do condutor Então já vamos direto ao assunto Mostrar para vocês o que é isso Que é essa função aí Ele segura o carro na rampa em até 3 segundos Então eu estou parado ali É o tempo de eu tirar o pé do freio Colocar no acelerador Então eu vou estar com o pé pressionado na embreagem E com o pé no freio Então esse tempo aqui de tirar o pé aqui Para colocar aqui Muitas vezes o carro desce, né? Só que aqui com essa função desse carro Ele não vai descer Por que? Justamente o que? O que que acontece? Ele vai segurar Ele é um assistente Ele vai segurar o carro Para dar o tempo necessário de você Passar com tranquilidade O teu pé direito para o acelerador E é um recurso muito interessante Vamos mostrar aqui como é que funciona para vocês Beleza? Vou parar ali naquela rampinha ali Para vocês verem como é que funciona Solta o freio de mão Vamos lá Olha a rampinha aqui Eu estou parando Pé na embreagem Pé no freio Pé na embreagem Pé no freio Eu estou em primeira marcha Eu vou tirar Eu vou tirar o pé do freio E vou passar para o acelerador Mas eu estou com o pé na embreagem Certo? Repara que o carro não vai descer Ó Um Dois Três Três segundos ele começa a descer Entendeu? Com três segundos que ele começou a descer Pisei de novo no freio Ó Vou tirar o pé Vou tirar o pé Vou tirar o pé do acelerador E vamos ver quanto tempo Que ele leva para começar a descer Vamos ver se Eu não sei se o vídeo captou ele descendo Mas vamos lá Ó Está segurando Agora ele começa a descer Ele entende que eu estou em um aclive Né? Eu estou em uma rampa Eu estando em uma rampa Ele não deixa eu descer Então ó Vai um pouquinho para frente Estou em primeira marcha Ó Pisei aqui Pé no freio Acelerador Aí sim eu consigo Com tranquilidade Estacionar o carro Entendeu? E ele funciona também para marcha ré Certo? A mesma coisa Isso aqui vale tanto para Para subidas Ou descidas Geralmente a sua garagem Pode ser que ela seja Também assim Com aclive Você tenha que subir Estacionar de ré Ele faz a mesma Ele faz a mesma função Né? Uma outra coisa também Não precisa Não precisa estar engatado Em Em primeira marcha Só né? Ó Que nem aqui Está segurando Beleza Ele segura O tempo de eu Tirar o pé aqui Eu tirar o pé Ó E passar para cá Com tranquilidade Ó Eu vou lá e Faço o jogo de pedais Com calma Com tranquilidade Porque o carro não vai descer Entendeu? Isso aqui também funciona Em ponto morto Está em ponto morto Eu estou com o pé na embreagem E eu estou no aclive O carro não desce Ó Não desceu Ó Mas só que como a marcha Não está engatada Não adiantaria nada Eu pisar no acelerador Porque não tem o marcha engatado O carro não ia para frente Perfeito Bom é isso O vídeo Vídeo para mostrar As funções Do De partida auxiliar Né? Ela é uma função Que você pode habilitar Ou desabilitar Aqui no Computador de bordo Computador de bordo Aqui do SE Plus Creio que no SE também Tem essa função Eu não tenho certeza Mas acho que tem Vamos até mostrar Onde é que é Que a gente desabilita É Vamos lá Habilita ou desabilita Informações Configurações Eu vou em configurações Assistente Assistentes Assistências Para o motorista Né? Seria isso É um recurso Para ajudar Né? Vamos de novo Configurações Assistente Para o motorista Controle de tração Ele tem Está ativado Arranque de Subida Então eu posso desabilitar Aí eu desabilitando Vamos ver aqui agora Desabilitei Quando eu tirar o pé Ele não vai ter A função mais Né? Vou mostrar aqui Como é que é Que funciona Então Estou chegando na rampa Estou chegando na rampa Agora o joguinho de pés Ó Pisei no freio E na embreagem Pisei no freio E na embreagem Vamos ver Ó Na hora que eu tirar o pé Na hora que eu tirar o pé Não vai pegar aqui o ângulo Mas tudo bem Na hora que eu tirar o pé Do Do freio O carro não vai ter mais O assistente Ele vai descer Entendeu Ó Já desceu Beleza A gente configura novamente Informações Configurações Assistente Para o motorista Arranque De subida Uma função útil Então deixa ela Deixa essa função aqui No Habilitada No computador de bordo Perfeito Ó Gata A primeira Tô com o pé lá Vamos ver se ele já reconhece Reconhece O carro não desceu Durante Três segundos O carro Segura E é um assistente Para o motorista Né Ajuda bastante No trânsito urbano Também Em garagens Né E Em situações Que a gente Vai ter mais tranquilidade Ou seja Um recurso Para ajudar Beleza Valeu Esse foi o vídeo De hoje Quem puder Se inscreva no canal Compartilha Dá um like Né É Faz esse vídeo Chegar ao maior número De pessoas Para as pessoas Conhecerem um pouco mais Sobre o Ford Focus Isso aqui é o SE Plus 2016 É 1.6 16 válvulas Motor Sigma Câmbio manual Beleza Valeu Obrigado aí Que a paz do Senhor Esteja com cada um de vocês